O momento bancário Boa noite. Mais um ano se inicia e com ele muito trabalho pela frente. Acompanhe a presidenta do sindicato, Juvane Moreira, e a secretária-geral, Raquel Casseunicas, destacar os desafios para 2011. Para 2011 nós temos alguns desafios. Tanto para a categoria, como também para a sociedade brasileira. Nós estamos começando aí, a presidenta Dilma está começando um novo governo e todos os setores da sociedade têm expectativas nesse governo. Os trabalhadores também têm. Nós temos pauta, inclusive. Na categoria, nós vamos assinar agora em janeiro, esperamos assinar agora em janeiro, os acordos com os bancos para fazer valer o instrumento de combate ao assédio moral. Então, nós temos aí já todos os bancos, grandes bancos confirmados essa assinatura. E nós vamos ter que trabalhar muito, né, Raquel? Nesse primeiro semestre para fazer valer esses acordos, fiscalizando o cumprimento deles no local de trabalho. Os bancários têm que fazer a denúncia, o acompanhamento. Essa é uma tarefa difícil, porque o assédio moral atinge efetivamente a emoção das pessoas. Então, a dificuldade de fazer valer vai estar na confiança do trabalhador de trazer para nós todas as demandas para que a gente efetivamente consiga fazer com que seja eficaz a proposta. Mas todos os especialistas que estudam o tema assédio moral dizem o seguinte, saia do isolamento. Não adianta ter medo, não adianta ficar calado, não adianta se isolar. Você tem que buscar seu sindicato. A solução é coletiva. Tem que buscar ajuda. Se tiver problema de assédio no seu local de trabalho, você tem que denunciar. Porque nós temos um instrumento com os bancos que tanto a gente quer combater, que é o fim do assédio, como os bancos também se comprometem a combater o assédio moral. Então, esse vai ser um trabalho grande. E o sindicato vai estar todo dedicado, toda a diretoria, os funcionários do sindicato, todos dedicados para que o instrumento de combate ao assédio moral saia do papel, seja de fato aplicado e tenha sucesso. E a gente tem uma vitória de acabar mesmo com esse problema que gera tanto adoecimento na categoria. É, exatamente. A gente está, inclusive, já estruturando o sindicato e os bancos têm também se estruturar para poder fazer esse atendimento, a gente compilar a quantidade de pessoas, homens ou mulheres, por banco, para que a gente possa efetivamente fazer valer. E eu acho que vai conseguir. E você tem razão. Tem que ser coletivo. Essa solução, ela é coletiva. Ela não é individual. Nós temos também, como eu disse, está começando um novo governo agora, a primeira mulher presidenta do Brasil. E a gente tem uma pauta, os trabalhadores têm uma pauta. E nesta pauta está colocada a redução da jornada do trabalho. Porque a redução da jornada do trabalho ajuda a gerar novos empregos. Também ajuda na qualidade de vida do trabalhador. Você reduz a jornada do trabalho, você melhora a qualidade de vida de cada trabalhador. Eu fico imaginando uma pessoa que trabalha oito horas e sai do centro para ir para o seu bairro. Ele leva provavelmente duas horas. Imagina trabalhando seis. Olha que maravilha. Hoje, no trânsito de São Paulo, das cidades grandes, você tem um trânsito que consome, nesse percurso da gente, em torno de duas horas para ir, duas horas para voltar, de três a quatro horas. Exatamente. Em média, o trabalhador está gastando só no trânsito para chegar e voltar do trabalho. Exato. Esse é um problema, inclusive, que tem que ser resolvido. Tem que ter políticas públicas para resolver esse problema. Exatamente. Aqui é um problema que tem que estar na pauta, na ordem do dia do município, do estado. Exatamente. E o governo federal também tem que estar envolvido nessas políticas, mas é uma coisa também, basicamente, do município, de cada município, se envolver para resolver o problema do trânsito. É, mas tem também a questão do imposto de renda, que precisamos alterar. Na verdade, nós temos uma pauta nossa, é a reforma tributária. De que ponto de vista? Tornar a carga tributária mais justa, mais progressiva. Porque a carga tributária hoje, se você considerar outros países desenvolvidos no mundo e considerar o Brasil, ela não é alta se você considerar as necessidades que o Brasil ainda tem na educação, as deficiências que tem na educação, na saúde, no transporte, na segurança. Você precisa, o estado precisa arrecadar para investir. Mas ela é injusta, porque hoje a carga tributária brasileira, ela recai principalmente sobre o consumo. Exatamente. Se você olhar os países desenvolvidos aí no mundo, a carga tributária recai principalmente sobre a renda, depois o patrimônio e por último o consumo. No Brasil, não. É o inverso. É primeiro o consumo, depois a renda e por último o patrimônio. Ou seja, quem tem recursos paga proporcionalmente menos do que quem não tem. Então, se você comprar, você vai no mercado fazer uma compra, você ganha, sei lá, 10 mil reais, vai no mercado e faz uma compra, está pagando o mesmo imposto que se eu for lá no mercado, uma pessoa que ganha um salário mínimo também vai pagar o mesmo imposto. Isso não é justo. Não é justo. Quando ela recai sobre o consumo, ela onera mais e ganha menos. Exatamente. E você precisa onerar quem ganha mais, né? Então, por exemplo, as grandes fortunas, tem que pagar imposto. Tem que pagar, tem que ter um imposto sobre grandes fortunas. Isso tem em vários países do mundo. É, e o interessante, sim, que há um debate na imprensa o tempo inteiro, como se a questão do imposto fosse malévola para, assim, todo cidadão. E, na verdade, não é isso. A reclamação está mais em cima das empresas, faz muito essa reclamação, e também as grandes fortunas. E a população mesmo que ganha um salário mínimo é que paga, como você falou, o arroz que eu compro, o arroz que alguém que ganha 20, 30 mil reais compra, o imposto é igual. É a mesma coisa. E aí é injusto, né? É injusto. Então, você tem que criar uma carga tributária que seja progressiva. Exatamente. Ou seja, que ela aumente conforme a pessoa ganha mais. Quem ganha mais tem que contribuir mais mesmo. Quem ganha menos tem que pagar menos imposto. Agora, a gente tem uma defesa aqui que é, no que diz respeito ao pagamento da PLR, tem que ter uma isenção até para quem tem um valor de PLR. Por exemplo, quem ganha até 20 mil reais de PLR, teria que ser isento também. Essa é uma defesa que a gente... Exato. Na discussão da reforma tributária, a CUT está defendendo e a gente também incorporou essa bandeira e nós estamos empenhados em fazer essa defesa e vamos ter que discutir isso no Congresso Nacional. O trabalhador que recebe PLR também tem que estar isento de pagar imposto de renda, desde que você põe um limite. A gente tem como desafio também para o próximo período, além da redução da jornada, para os trabalhadores que é avançar na organização para o local de trabalho, avançar na ratificação da Convenção 158 da OIT, que garante que a empresa que tem lucro, que é lucrativa, não pode fazer demissão em massa. Não é justo. Exatamente, tem que ter um mecanismo também de proteção ao emprego. Se a empresa está bem, ela tem que gerar emprego, ela não pode ficar trocando trabalhador simplesmente para diminuir seus custos, para contratar alguém ganhando menos, ou fazendo a terceirização fraudulenta, que é contratar uma outra empresa terceirizada simplesmente para pagar menos. Ou seja, o lucro dela está em cima também da folha de pagamento. É a precarização das relações de trabalho. Exatamente. Então isso também tem que ser uma prioridade no próximo período. E o que mais, Raquel? Você acha que nós temos de desafio aqui esse ano? O nosso mais importante desafio é a nossa campanha salarial. Agora é esse ano que nós precisamos, de novo, que seja tão importante, tão bom quanto foi em 2010. Com mais conquistas para a categoria. Com mais conquista, com participação, inclusive, dos trabalhadores. Também nas campanhas específicas de cada banda, né? Avançar aí nas questões específicas, avançar na questão geral. É. E contar de novo com a unidade dos bancários. De todos os trabalhadores. Com a unidade dos bancários para fazer essa luta. Isso. Mas também contar com a participação dos bancários no sindicato durante todo o ano. É, sem eles... Se sindicalizando. É complicado, né? Tem que sindicalizar, tem que participar das reuniões, das assembleias que a gente chama. A sindicalização é extremamente importante. Ouvi-los é muito importante para nós, para que a gente possa saber exatamente aquilo que nós podemos trabalhar na mesa de negociação e ter êxito que a gente teve. Que foi em 2010, foi isso que aconteceu. Começamos muito, participamos muito. O bancário participou muito da campanha e conseguimos, de fato, uma excelente campanha. Esse ano tem que ser igual ou melhor. Com certeza, vamos fazer, vamos trabalhar para isso. Exato. Para que a gente tenha um ano, muitas conquistas, tanto para os bancários, mas também para a sociedade como um todo, porque nós queremos construir um país mais justo para todo mundo. Então, que cada um de nós procure fazer a sua parte e, com certeza, no que diz respeito à categoria, para a gente fazer a nossa parte, tem que participar do sindicato, participar das atividades, se sindicalizar, fortalecer a nossa organização, porque quando a gente faz isso, a gente está fortalecendo também as nossas lutas, também os nossos desejos. E falando em desejo, eu queria aproveitar para encerrar o programa desejando a cada um de vocês um excelente ano novo, com muita saúde, muita paz e muitas realizações. Feliz 2011. Que 2011 também seja para você um ano cheio de realizações. Boa noite. Boa noite.